E aí e já são uma e quarenta e seis e nós estamos aqui no perigo do vano de Marabá e a ideia hoje é dormir em novo repartimento no Pará essa aqui é a BR-230 passando aqui por dentro da cidade de Marabá, Pará hoje é sabadão por isso que a loja tá tudo fechado sabadão duas e dez da tarde fazer um passeio pelo menos pela BR-230 dentro da cidade de Marabá e é isso aí, esse aqui é o final aí do perímetro urbano de Marabá, Pará o próximo agora é novo repartimento agora bora meter marcha aqui na BR-230 agora bora meter marcha aqui na BR-230 e aí e aí e aí e aí bora bater marcha aqui na BR-230 Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Está andando bem? Está andando bem? Vamos embora! Novo repartimento! 154 km ainda! Altamira 460 km ainda! Vai dar falta 154 km para novo repartimento! Agora são 3h22 km e esse aqui é o perímetro urbano de Cajazeiras! Cajazeiras, Pará! Deu 59 km de Marabá até aqui em Cajazeiras! Vamos embora! 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 mecânica JK até aqui já rodamos 350km e tem um rio aqui com meia ponte os cabos economizaram e fizeram só meia ponte só passa o carro aqui tem castanha doce tem uma lanchonete tem uma parota eu vou voltar o que que tem para lanchar aqui? falou seu Osmar não voltou eu só peguei aí um caldo de cana e um pastel rapidinho nem filmei agora dá pra chega até novo repartimento vamos lá vamos lá dá falta mais acho que uns uns 110km até novo repartimento arcula so aqui aqui agora nós Até que esse trecho aqui ficou melhor da BR-230 Diminuiu os buracos Até que enfim os caras concluíram os trechos das pontes, das cabeceiras Antes de passar por baixo Já passei pela terceira ponte, já estão todas concluídas Olha um trecho de floresta preservada O clima é outro, chega friozinho o ar Aí quando chega na área que tem as fazendas, aí esquenta novamente E aqui era mais uma ponte Mais uma ponte concluída, a cabeceira Ano passado quando eu passei, eu passei por baixo, uma ponte de madeira E aí 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 Até o quilômetro 214 A gente tá próximo do trecho de reserva Aqui na frente vai ter um trecho Um trecho do Zinho que é, do lado esquerdo aqui é a área indígena E aí E aí E aí E aí E aí E aqui mais uma Cabeceira de ponte concluída E aí E aí Agora já são 4 e 10 4 e 20 agora 390 quilômetros rodados Mais uma comunidade aqui na BR-230 E aí A paragem aqui pra Confira A bateria da GoPro bora lá pessoal tudo no jeito agora são 4 e 28 bora meter mais que ainda falta aí uns oitenta e cinco quilômetros até o meu repartimento ainda aí também que aqui só escurece a partir das sete da noite só que ainda tem um texto da reserva indígena ano passado quando eu patei por lá não tinha asfalto são 35 quilômetros sem asfalto não sei se já concluíram pelo menos as cabeceiras da fonte já tá tudo no jeito não sei se 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 já tá tudo no jeito A ponte concluirá as cabeceiras Aqui é o que começa pessoal, Reserva Indígena Paracanã, ao lado esquerdo, novo repartimento A ponte concluirá as cabeceiras, ainda está 72 Então a partir desse ponto que começa a Reserva Indígena Paracanã, que é o quilômetro 246 Então aqui do lado esquerdo já é a Reserva Indígena Falta 72 quilômetros até o novo repartimento E aqui tem um 300, se não me engano dá 35 quilômetros de barro E eles estão limpando aqui na lateral direita ó, com certeza para Enlarguecer a pista e colocar o asfalto Tem umas partes que vai pegar muito aterro Ele tira dessas partes mais altas e coloca na parte baixa Aqui já foi tirado bastante barro, do lado direito 5 e 48 agora Até aqui já foram 30 e... 33 quilômetros de barro Então deu 34 quilômetros 3 quilômetros de barro No barro 3 quilômetros de barro Tá faltando concluir o asfalto E é isso aí pessoal, chegando em novo repartimento 5 e 55 E tinha um... Um bicho grudado aqui na lente da GoPro Só agora que eu vim perceber Quatrocentos e sessenta e sessenta e cinco quilômetros até aqui Foi o total que rodamos hoje De... Do estreito até aqui no novo repartimento Quatrocentos e sessenta e cinco quilômetros hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pra frente quem vai pra Tucuruí Pra esquerda Altamiro Tucuruí Tucuruí é pra direita Pra lá pra frente A esquerda aqui é Altamiro Olha os bois Ficou legal E aí E aí E aí Essa aqui é a cidade Novo repartimento no Pará E aí E aí E é isso pessoal, vamos procurar aqui um local para acampar, vou ver se eu encontro, depois nós voltamos ao letreiro de novo repartimento e então meus amigos conseguimos um local aqui nesse posto de combustível, ali na frente é a rodoviária daqui de novo repartimento e o local que a gente encontrou pessoal foi aqui ó. Então hoje vai ser de rede ó, aqui tá minha moto, aqui tá a moto Seu Osmar, Seu Osmar colocou a corda aqui no, essa parte aqui do retrovisor do caminhão, ele passou uma corda aqui também na para colocar as coisas e eu coloquei minha rede dessa grade para essa parte aí do, é uma grade que coloca pneu dentro e é o que tem por hoje pessoal, eu já tomei o banho, Seu Osmar foi lá tomar um banho também, o banheiro tá naquele, depois daqueles carros lá, aí na frente é um, tá tendo um piseiro aí no barzinho e é isso, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui para jantar e depois nós voltamos e aí então pessoal resolvemos fazer uma uma janta e vai ser duas sardinhas e o arrozão ele já tá cozinhando ó, espera daqui a pouquinho o negócio tá no jeito aí para a gente botar para dentro, o arroz já tá pronto, agora é só esperar esquentar a sardinha para nós jantar o arroz pronto, sardinha do jeito ó, só, já tá depois deitar e descansar agora vamos tentar dormir, se a gente conseguir ó, só vamos lá tá comendo solta ó, hoje é sábado, vamos ver até que hora que vai terminar esse piseiro aí e é isso, por hoje é só, um abração a todos e até amanhã estamos aqui no posto de combustível próximo a Carolina, Maranhão, que foi no nosso local do acampamento de onze pra cá, pra cá, a duzentos e trinta já deu uma, uma pequena melhorada melhor, melhorada já pode ser cego mesmo ó pelo menos as cabeceiras das pontes já tá tudo lindo quando eu passei aqui em dois mil e vinte e um e é isso, vou combinar com seus mar aqui um local pra pra nós acampar e é isso aí, vamos procurar um local pra acampar, vou combinar com seus mar quando a gente encontrar aí nós e é isso aí pessoal, agora vamos procurar aqui um local pra acampar e aí o seu Osmar, colocou a rede dele naquela grade ó, pra aqui pro, pra esse, essa parte que ele usou aqui desse caminhão ó esse caminhão não sai daí, a rede aqui tá parada aí ele colocou a rede dele aí ó e ele passou uma corda aqui também na, pra colocar e é isso aí meus amigos, por hoje é só um abração a todos e até amanhã